Música Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô me sentindo tão estranha porque eu tô gravando de noite E, perdoe-me mesmo que está um pouco bagunçada Mas ela vai aparecer porque eu achei um lugar bom Com uma luz boa aqui, tá de noite Então as luzes não estão muito boas pra gravar agora Mas aqui ficou bom, então vai ter que ficar com essa baguncinha atrás, né? Então agora são umas 10 horas da noite E por que eu tô gravando esse vídeo agora? Também não sei, me deu vontade É porque assim, eu sou uma pessoa Que dá umas vontades do nada, assim Daí eu tenho que fazer o negócio porque, sei lá E eu também estava falando com os amigos da faculdade Esses dias, durante a aula E muita gente estava pedindo pra eu Tentar gravar alguma coisa na faculdade Tentar gravar alguma coisa Então eu vou tentar gravar amanhã Por isso que eu tô começando esse vídeo agora, de noite Porque eu nunca consigo começar o vídeo de manhã Eu sempre esqueço, saio atrasada de casa Eu sempre saio atrasada de casa E aí Tchau, tchau. . . . . . . Vocês vão pra aula? Não sei, tô pensando ali É só a Milene É só a Milene Melhor a Milene, né? Verdade É um, né? Deixa um tempo no lugar pra ir Estudar Estudar mesmo? Claro Eu subi um andar Eu subi um andar de elevador Um andar, cara Eu muito peguei Por favor, um andar Eu tenho que encher minha garrafa Obrigada Está saindo Rápido Rápido É делать Rápido ام Música Conseguiram entrar no computador? Segundo computador de hoje Que não estava alogando Agora a gente vai ficar longe Dona Milena Viciada em Facebook Não entra no Facebook Você sabe, né? Não entra no Facebook No YouTube entra Você pode ser filmado? Pode sim Não tem querer Entrou aqui Eu vou tentar não te filmar Mas se eu as vezes aparecer sem querer Não está funcionando O computador não está alogando É, você pode sentar Olha que vista bonito É, vetores Vetores de geometria analítica Pode Especificamente Verdade Você tem que olhar nos tópicos Você quer sentar? Pode sentar Você assinou a lista? Era uma única missão Então vamos estudar Eu falei que não está funcionando o computador Como? Tá bom Vai O cara do suporte acabou de vir aí Ai, então Droga Não está se dito isso Foi o que eu disse Eu falei Eu falei Você pode sentar Mas não quer dizer que você vai conseguir mexer Eu vou filmar o Paulo O Paulo está te filmando Ah, mas tenta aí Vai aqui com o seu RGA Vai Por que você está conectando o negócio Se não for falando que o computador não está funcionando Eu estou com muita fé que vai funcionar Tá bom Vamos tentar Você já estudou a matéria? Eu já assisti esse Quando estava estudando Aham Fica legal Você vai assistir? A gente gosta Bom Viu? Estou falando Não, estou falando Isso é incorreto O que você vai fazer? Olha onde você vai Ele não está acreditando Que o cara do suporte O cara do suporte Já foi mexer aí Viu? Não está aí Eu vou estudar Você nem queria estudar? Você nem queria estudar? Eu não fiz exercício Eu não fiz exercício Tem que fazer ainda Ah, estou morrendo Hã? Meu Deus O que foi? Vamos estudar, gente Cadê as listas? Cadê as listas? Vamos estudar sim Eu vou estudar Eu vou fazer a lista De vigiar Cadê a lista 4? Quais as vezes que eu parei Você vê que eu imprimi Todas as listas E não imprimi a lista 4? São 7 listas Eu imprimi as 7 listas E não imprimi a lista 4 Você não imprimi as 7 listas? Não, não imprimi as 7 listas Não, a lista 4 tem É, umas 6 listas Mas a lista 4 Tem 4 páginas Não, não imprimi as 7 listas E 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 não imprimi as 7 listas Música 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 Eu vi mestrado a sinal de medição do software O processo do software estou na fábrica de software agora. Nos outros cursos, geralmente 12 disciplinas de engenharia de software, qualidade de software, IHC, e a minha pesquisa é nessa parte de engenharia de software. Especificamente o primeiro vídeo de processo de software que eu trabalhei no mestrado, só que essa parte está mais parada, agora eu estou focando mais no ensino de de engenharia de software. Eu pesquiso sobre isso, como a gente melhora esse ensino. E basicamente é isso, não coordeno nada. Olá! Tchau, tchau